No sistema ZAMP, fazemos a extração do grão de qualquer oleaginosa. O atrito é feito semente e sementes, o que gera uma diminuição no consumo elétrico. O farelo extrusado é riquíssimo, pronto para o consumo de rações para aves, suínos, vacas leiteiras, confinamentos, peixes e outros. O sistema de moagem ZAMP garante maior produtividade e diminuição do consumo de energia. Trabalhando temperatura controlada, além do óleo, a máquina produz o farelo com alto padrão de qualidade. Equipamento 100% nacional, de alta qualidade. Mais renda, com produtos sem química, com a mais alta qualidade. Equipamento ZAMP, portátil, sem necessidade do contato humano para com o produto final. Mais informações, acesse o site www.zamp.com.br.